Queria mudar um pouco o assunto, Anderson, falar um pouco do protesto que aconteceu em Itapemirim, dos servidores. O prefeito Tiago Pessanha se manifestou nas redes sociais, me parece, falando que supostamente foi um movimento angariado e incentivado pela oposição. Como é que foi essa história aí, Anderson? Pois bem, é verdade. Ele meio que debochou, né, o doutor Tiago Pessanha, que foi reeleito, que inclusive passou um aperto para conseguir a sua reeleição nas eleições de 2020, mas conseguiu êxito, ele meio que debocha do sindicato, dos servidores públicos do município. O município tem dívida de mais de 10 milhões aí da previdência dos servidores, não pagou aí a rescisão trabalhista dos contratados no final do ano passado e também dos comissionados, não tem pago as diárias e horas extras dos servidores, e uma série de irregularidades são apontadas pelo sindicato, pelo sindicato que convocou um protesto, né, uma carreata. Isso ocorreu, esse protesto ocorreu na sexta-feira à tarde, foi tudo registrado, transmitido pela página do Facebook do sindicato, e o prefeito fez uma postagem seguinte. A gente está, inclusive, com essa postagem no ar, Anderson, aí agora. Exatamente, é cavalo de Troia, carreata cavalo de Troia. Por fora, finge que é sindicato, mas por dentro é o 11, que não aceita a vontade do povo. O que ele quer dizer com isso? Ele coloca esse protesto, né, na conta do candidato derrotado nas urnas em 2020, doutor Antônio, né, e aí o clima é bem tenso na cidade, existe um pedido de cassação de chapa do prefeito Tiago Peçanha, esse é um pedido que foi feito pelo Ministério Público, inclusive comemorado pela oposição. Agora, atribuir não pagamentos de direitos trabalhistas, né, ou não pagamento de direito trabalhista à oposição, chega a ser ridículo. Se o município deve, tem que pagar. Tem problema com o ticket, que não é pago aí a empresa, o repasse do dinheiro do ticket à empresa, e aí o comércio também da cidade acaba sendo prejudicado, porque vende para o servidor público, esperando receber da empresa, e acaba não recebendo, é tudo uma bola de neve. O município passa, então, por uma grande crise, nesse início de gestão do doutor Tiago Peçanha. O Wanderson, até porque quem comanda o município é o doutor Tiago, é o prefeito doutor Tiago, quem vinha comandando o município é o prefeito doutor Tiago, não era a oposição. Então ele está botando culpa na oposição do protesto, mas quem administra o município, e muito mal pelo que a gente está vendo, é ele. Aliás, como é que o município, com a arrecadação de Itapimirim, que, aliás, vem sofrendo, desde o mandato anterior do doutor Luciano, eu nunca vi turma de médico ruim para administrar município igual Itapimirim. Eu nunca vi um negócio desse, rapaz. Os caras administram mal, vejo escândalos e mais escândalos de corrupção, e Itapimirim, rapaz, merecia prefeitos melhores, prefeitos administradores, porque é um município bacana, um município bonito, de um povo trabalhador, de um litoral lindo. Realmente é absurdo a gente ver esse município de Itapimirim ser covardemente administrado, ser de uma maneira que você só vê realmente notícias negativas de Itapimirim, 10 milhões de dívidas, atraso de pagamento de repasse por parte da prefeitura, isso é má gestão, isso é incompetência na gestão, Anderson. Pode entender aí. É de saúde, né, Elisa? Mas é de administração. É um dos municípios do Espírito Santo que mais recebem recursos dos royalties, é um município que tem recursos, mas, assim, parece que a corrupção... É endêmica, é endêmica lá, é endêmica. Quem raizou com muita força na cidade. Infelizmente, quem paga as consequências é a população, e boa parcela da população segue insatisfeita. Isso é notório na cidade. A gente torce para que Itapimirim aí se reconstrua, né? Precisa vir lideranças novas, precisa vir lideranças empresariais. Eu tenho falado isso, que a gente tem aí uma liderança empresarial em UNA, uma liderança empresarial aqui em Guaçuí, nós temos aí outros prefeitos aí com a... Gerão Monteiro, uma liderança empresarial, nós temos o Vitor Coelho, que é uma liderança empresarial, veio também de empresa, apesar de ter na família um irmão político, mas ele veio da área empresarial. Os empresários de Itapimirim, é um recado que eu estou mandando aí, precisam se juntar, precisam se organizar e lançar gente realmente da área empresarial para administrar esse município melhor e fazer dessa receita realmente o benefício que a população de Itapimirim mereça. Legenda Adriana Zanotto Começa o cair. Ana Zanotto Henrique BEMIA